Ao manobrar o seu carro, sempre existe uma área de visão que fica fora da cobertura pelos espelhos retrovisores. Veja na reportagem do Bloco Vroom como reconhecer esses pontos cegos para que você possa dirigir com mais tranquilidade. Num trânsito intenso, onde fica difícil até trocar de faixa, uma regulagem correta dos retrovisores pode evitar acidentes e dar conforto ao motorista. Mas o chamado ponto cego sempre vai existir. Por isso, os condutores devem dobrar o cuidado ao fazer manobras. E quem passa muito tempo nas ruas sabe disso. Principalmente quando eu faço uma manobra ou faço uma ultrapassagem, tem mais cuidado. Observar melhor, um pouco mais de tempo de observação. Principalmente motos, né? Principalmente motos. Porque elas podem andar dos dois lados, né? A gente tem que cuidar delas. Esse eu até não reclamo tanto, por causa que esse retrovisor tem um bom ângulo, entendeu? Tem a parte de baixo, né? Eu consigo ver tanto carro quanto moto. Mas para automóvel é bem difícil. É bem complicado. Conforme explica esta instrutora de trânsito, os espelhos devem ser utilizados o tempo todo. Principalmente o retrovisor interno e o externo da esquerda. Um cruzamento de visão, onde tu pega a visão tanto da esquerda quanto da direita. Na dúvida, tu observa os dois, né? E ainda se desloca um pouco para buscar esse ponto cego, onde seria possível, às vezes, a gente não identificar um veículo que venha logo atrás, imediatamente ao lado. Mas os espelhos é fundamental. Fazer uma previsão, observando o tempo inteiro. Mas a atenção não é suficiente se os retrovisores não estiverem na posição correta. Para ver se eles estão na posição onde tu visualize a pista toda, tanto de um lado quanto de outro, né? E um cantinho do teu carro. É fundamental tu observar, porque a diferença de tamanho das pessoas vai fazer com que modifique normalmente este ajuste. O motorista deve levar em conta que o ponto cego do veículo se localiza em um ângulo de 45 graus ao lado, por trás do ombro do motorista. Veja algumas dicas para você encontrar o ponto cego do seu carro. Estacione-a em uma rua com bastante trânsito. Preste atenção quando um veículo se aproximar e siga o percurso dele pelo espelho retrovisor. Quando o carro desaparecer do espelho, gire rapidamente a cabeça para vê-lo. Este é o ponto cego que você deve considerar ao dirigir. A instrutora explica que para driblar esta falha, o motorista deve utilizar sempre os três retrovisores. Então, se tu observou que havia uma moto atrás e ela já não se encontra mais atrás, tu deve procurar ela nos espelhos laterais, né? Então, se a pessoa não teve esse cuidado, com certeza ela não vai ter este domínio. Mas os espelhos devem se cruzar justamente em função disso, né? O cruzamento da visão, né? Tu vê de um lado, do lado esquerdo e do lado direito, acaba cruzando no final essa imagem que aí tu pode verificar. Tchau. Tchau.